A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional autorizou o repasse federal de 385 mil reais a dois municípios do Amazonas, Canutama e Itamaraty, devido às inundações. Os recursos federais devem ser usados em ações de assistência e socorro às vítimas e também para restabelecer serviços considerados essenciais. A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil também reconheceu a situação de emergência de municípios de Minas Gerais, são eles Grão Mogol e Novo Horizonte, devido à estiagem. Já nos municípios de Buritis, Nova Mamoré e Pimenta Bueno, em Rondônia, a situação de emergência foi decretada devido à enchente. O reconhecimento da situação de emergência é necessário para que o município receba ajuda do governo federal para prestar assistência às vítimas e também restabelecer os serviços considerados essenciais. O repasse de recursos federais é feito por meio do cartão de pagamento de defesa civil, que é usado pela prefeitura local. De Brasília, Daniela Almeida.